O município de Gaia e a junta de freguesia de Arcozelo vão partilhar a reabilitação das ruas Padre Nunes de Campos e Rio do Vale, assim como a construção da casa mortuária, cujo valor global aproxima-se dos 200 mil euros. Mais do que os protocolos que estamos hoje aqui a assinar, estamos a assinar um modelo de gestão que eu defendo desde sempre, mesmo quando não era ainda Presidente de Câmara, que é um modelo de gestão em que cada um assume as suas responsabilidades, numa lógica de partilha. A Câmara Municipal não vem cá dar nada, a Câmara Municipal não tem nada para dar, a Câmara Municipal vem cá partilhar recursos, mas sempre que nós podemos, nós preferimos contratualizar com a junta de freguesia, com as juntas de freguesia, intervenções no território. As obras deverão arrancar no próximo ano e representam um enorme esforço monetário do município devido ao Programa de Saneamento Financeiro em curso, que ascende a 40 milhões de euros. Em condições normais, a Câmara só teria capacidade para fazer em Arcozelo a Padre Nunes Campos durante o próximo ano de 2016. Eu tenho uma Câmara, neste momento, a gerir um Programa de Saneamento Financeiro, com uma dívida, com uma situação que ultrapassa o limite legal da dívida, com um Programa de Saneamento Financeiro que eu estou a lutar para não ser um Programa de Despedimentos de Pessoas. E esta partilha foi muito importante, porque nós obtivemos da parte da freguesia uma disponibilidade para a compartilhação de 50 mil euros na obra de Padre Nunes Campos e mais de 50 mil euros na compartilhação da obra da Casa Mortuária. A coesão territorial implementada pela Câmara foi motivo de reconhecimento e gratidão de Nuno Castro Chaves, Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo. Desde o início do mandato, conseguimos, ou temos obtido da Câmara Municipal de Gaia, a reabilitação de sete ou oito ruas. Procedeu-se a inauguração da Escola Pré-Primária da Aguda e temos neste momento praticamente pronta a requalificação na Escola de Sane. O Sr. Presidente tem revelado um apurado sentido de justiça e de cuidado para fazer como dizia ali ao bocado um slogan, que haja uma coesão territorial. Durante a cerimónia foi também assinado um protocolo de dotação financeira à Rusga de Arcozelo. À margem deste momento, o Sporting Clube de Arcozelo recebeu um apoio de 3 mil euros. Legenda Adriana Zanotto